Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? A gente vai dar início à nossa aula de hoje. Hoje é a aula 3 do terceiro bimestre, tá? E antes de começar, antes de continuar o assunto, eu vou primeiramente mostrar o que a gente já estudou nesse bimestre, porque pode ser que alguém esteja assistindo a aula pela primeira vez esse bimestre, então tá meio perdido e eu vou mostrar, tá bom? Nós estamos estudando o capítulo, ou melhor, o módulo 3, tá? No módulo 3 tem dois capítulos, o capítulo de início da república e o capítulo de Brasil moderno, tá bom? Nós estamos ainda no capítulo 6, que é o capítulo que fala dos primeiros tempos da república e hoje ainda vamos entrar no capítulo 7, tá bom? Olha só, tudo que nós já trabalhamos. Já, ah tá, essa aqui é a abertura do capítulo 6, que são mulheres costurando a bandeira do Brasil. Isso daqui simboliza o nascimento de uma nova fase para o Brasil, o momento em que o Brasil se torna uma república. Ele deixa de ser o império e torna uma república. E essa imagem, essa pintura representa isso, o nascimento de um novo Brasil, ou seja, o nascimento do Brasil república, tá? Aqui temos os motivos pelos quais o Dom Pedro II perdeu o poder, temos aqui a proclamação da república, como foi que implantaram a república no Brasil, quais os grupos que estavam contra o Dom Pedro II. Vimos aqui o que foi a política do café com leite, tá? Que era uma política relacionada com os estados de São Paulo e Minas Gerais, que tinham um grande poder nessa época sobre o Brasil, tá? Vimos aqui o poder dos coronéis no interior, que esses coronéis compravam votos, tá? Ou trocavam voto por favores. Vimos o que era o voto de Cabresto. Vimos também a guerra de Canudos, que foi um movimento importante da história do Brasil república. Vimos a situação dos ex-escravizados na república, tá bom? O que foi que aconteceu com os escravizados após a abolição da escravidão? E hoje vamos estudar capoeira. Tia, o que é que tem a ver a capoeira com o assunto que a gente está estudando? Tudo a ver. Por quê? Na aula anterior eu falei pra vocês sobre a situação dos ex-escravizados, né? E agora a gente vai falar sobre a cultura deles. Porque a capoeira é um esporte, é uma luta, é um jogo de matriz africana. Ele vem dos escravizados, ele surgiu com os escravizados. E aí teve um tempo que a capoeira, ela era considerada uma dança, um jogo marginal. Um jogo que não poderia ser jogado. Ele foi considerado crime, a capoeira foi considerada crime. Se você fosse pego na rua jogando capoeira, você poderia até ser preso. Hoje o Brasil, ele é conhecido pela capoeira. Vários brasileiros ensinam capoeira em outros países, tá? E ela é reconhecida pela UNER como patrimônio do Brasil, como patrimônio da humanidade. Como um grande elemento da nossa cultura. Só que nem sempre foi assim. Nesses primeiros tempos de república, a capoeira, ela era considerada um crime. Ela era considerada um crime de vadiagem. Vadiagem, eu não tô falando palavrão, tá? Vadiagem é quando as pessoas estavam na rua, não estavam trabalhando, estavam apenas ali por brincar, por jogar. E a capoeira, ela era incluída dentro disso, tá bom? Então, é claro que isso mudou e hoje ela é considerada um presente na nossa cultura, que é como deve ser, tá bom? Aqui tem uma imagem, uma pintura de alguns escravizados na época, né? Que isso aqui é em 1800. Brincando capoeira. A capoeira, ela é mais de uma coisa. Ela não é só um jogo, ela não é só uma arte, ela não é só uma dança, ela é tudo junto. Ela surgiu como uma forma de os escravizados treinarem na hora que eles precisassem se defender. Só que aí, pra não parecer que eles estavam treinando, eles fingiam que estavam dançando. Então, é meio que uma luta, como se fosse uma dança, um jogo, tá? Aqui no livro, explica tudinho pra vocês. Fala sobre que ela é um patrimônio, que ela foi reconhecida pela Unesco. Enfim, tá? Depois vocês façam a leitura disso. E aí, terminamos de falar sobre essa herança africana na nossa cultura, vamos continuar com outros tópicos, tá? Um outro assunto importante dentro de república são as reformas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, nessa época, ele era a capital do Brasil, tá? O Brasil já teve três capitais. Uma foi Salvador, que foi a primeira. A outra foi o Rio de Janeiro, que era a capital nessa época. E hoje, nossa capital é Brasília, tá? Vocês podem comparar. Essa daqui é uma fotografia do Rio de Janeiro, da Avenida Central, antes das reformas e depois das reformas. Nessa época, os governantes brasileiros queriam igualar as capitais brasileiras com as capitais europeias. Então, eles pensaram em fazer essas ruas largas, os grandes prédios. Eles quiseram destruir tudo o que tivesse a ver com a monarquia para dar lugar a tudo o que tivesse a ver com a república. Então, fizeram praças. Tanto que aqui em Belém não tem uma praça chamada Praça da República. Pois é, ela foi construída nessa época, no início da república. Por quê? Porque os governantes queriam simbolizar que o Brasil estava vivendo uma nova era. Tudo bem? E aí, no Rio de Janeiro, foi assim também. Fizeram essas reformas, principalmente porque o Rio de Janeiro era a capital. Só que essas reformas têm um lado bom, que melhorou a infraestrutura da cidade. Porém, algumas pessoas foram prejudicadas. Imagina você. Imagina eu estou aqui na minha casa, aí do nada bate alguém na minha porta. Ei, sai da tua casa que a gente vai construir um prédio aí no lugar. Era assim. Algumas pessoas foram obrigadas a sair de suas casas para dar espaço para construir ou uma praça, ou um prédio, ou uma rua. O nome disso é Bota Abaixo. Não precisa decorar, não está no livro de vocês, mas eu estou falando para vocês. Foi um movimento de tirar as pessoas das casas para construir novas coisas, para reformar a cidade. Então, teve esse lado ruim, essas reformas. Ao mesmo tempo que estavam reformando as cidades, também estavam reformando a saúde. Por isso que a gente vai estudar a revolta da vacina. Nesse período aqui, estava ocorrendo uma doença chamada varíola. Muita gente estava pegando varíola, que é uma doença de pele, assim, bem feia. E aí, na época, não tinha cura. Só que criaram uma vacina fora do Brasil, e essa vacina chegou no Brasil, e as pessoas não conheciam o que era a vacina. Hoje, todo mundo sabe o que é vacina. Todo mundo se vacina. O bebê, lá o que ele nasce, toma várias vacinas. A gente, de vez em quando, toma vacina para a gripe. Esperamos tomar a vacina para o coronavírus. Só que nessa época aqui, nos anos 1900, ninguém conhecia a vacina. Era uma tecnologia nova. Então, as pessoas acabaram ficando com medo da vacina. Nem todo mundo queria tomar. Por isso, eles se revoltaram contra o governo, que estava forçando eles a tomar a vacina. E aí, isso ficou conhecido como revolta da vacina. Por isso que tem essa imagem aqui, de várias pessoas com espeto atravessado nos braços. Porque isso representa a violência que o governo usou para tentar forçar as pessoas a tomar a vacina. Certo? Aqui nessa página, conta coisas muito interessantes. Conta, por exemplo, que quando os agentes de saúde estavam passeando. Passeando não. Estavam trabalhando nas ruas. Tentando conter o foco dos mosquitos que transmitia a varíola. As pessoas não deixavam eles entrarem. Então, esses agentes de saúde passaram a percorrer as casas juntamente com policiais. Que aí forçavam as pessoas a permitir que esses agentes de saúde entrassem nas casas para conter a varíola. Então, foi um momento bem complicado mesmo na história do Brasil. Acabou que a população foi para as ruas. Queimou bonde. Derrubou bonde. E aí, acabou que o governo cedeu. O governo falou assim. Tá, vocês não querem tomar a vacina. A vacina não vai ser obrigatória. Tanto que até hoje, não é obrigado você ir tomar a vacina. Ninguém vem na sua casa obrigar você a tomar a vacina. Você vai porque você sabe que precisa. Mas nessa época, era assim. As pessoas tinham receio. Tá bom? Continuando. Ah, quando vocês crescerem, se vocês lembrarem dessa aula. Lembrem que eu falei que uma das pessoas importantes nesse momento foi o médico Oswaldo Cruz. Tanto que tem várias fundações chamadas Fundação Oswaldo Cruz ou alguma coisa Oswaldo Cruz, que é um médico que estava tentando reformar a questão da saúde no Brasil, melhorar e tudo mais. Foi ele responsável por enfatizar essa questão da vacina e da prevenção da varíola e tudo mais. Tá bom? Isso ocorreu em 1904, a revolta da vacina. Aqui, na página seguinte, temos uma atividade e finalizou o capítulo. E aí a gente já entra no outro capítulo, que é o Brasil moderno. Onde, como a nossa própria imagem mostra, vamos falar do que o Brasil mudou de um momento para o outro. Por exemplo, na época do Brasil Império. Será que tinham muitos carros no Brasil? Será que tinha energia elétrica? Como eram os meios de transporte? Era cavalo? Era bicicleta? Era carro? Vocês sabem, vocês têm uma noção. Por exemplo, naquela novela que passa na Globo, que tem o Dom Pedro, que tem a princesa, aquela novela é na época do Brasil Império. Se vocês forem reparar, não tem carro ali, não tem energia elétrica. As pessoas, elas se movem a cavalo, ou então a carroça, é a luz de lamparina, ou então luz de velas. Aqui na República, nos anos 1900, já vamos ter os portos de energia elétrica, vamos ter o bondinho elétrico, vamos ter alguns carros, alguns automóveis, tá bom? Então o Brasil, ele vai mudar de várias formas. Vão surgir as grandes indústrias. Antigamente não tinha, as indústrias nem sempre existiram. Antigamente não tinha indústria, tá? Elas vão surgir nesse momento. Vamos já entender como isso aconteceu. Aqui, ó, a gente tem dois gráficos, tá? Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra o aumento na quantidade de indústrias, e esse segundo gráfico mostra o aumento na quantidade de operários. Por quê? Porque uma das coisas que mudou no início da República foi a população das cidades. A população das cidades, ela cresceu muito. Na época do Brasil Império, a maioria das pessoas vivia no campo. E na época do Brasil República, a maioria das pessoas vai viver na cidade. Por quê? Porque elas vão para a cidade buscar emprego, buscar trabalhar nas indústrias que estavam surgindo nesse momento. Então aqui nessa página, ó, vai falar das várias mudanças que ocorreram no Brasil dessa época. A vinda de pessoas para a cidade, as transformações na cidade, como energia elétrica, mudança nos transportes, ação. Tudo isso vai falar aqui nessa página. O surgimento do cinema, que passou a ser um hábito cultural das pessoas, tá bom? E aqui nessa outra página vai falar sobre um acontecimento muito importante também da República, que é a Semana de Arte Moderna. A gente está falando de um novo Brasil e a gente precisa falar da Semana de Arte Moderna. Vocês sabem esses eventos de arte que acontecem, que as pessoas vão olhar os quadros ou então vão olhar apresentações de autores, de poesia, de... Enfim, eventos de arte. A Semana de Arte Moderna foi isso. Foi uma semana que vários artistas apresentaram suas obras e se apresentaram. Cantores, poetas, pintores, pintoras, tudo se apresentaram. E eles estavam apresentando também para o Brasil uma nova forma de fazer arte. Qual era essa nova forma de fazer arte? O modernismo. O modernismo, ele não liga para a perfeição. Ele liga para expressar o sentimento. Então, o poeta, o poeta modernista, ele não está preocupado em rimar as coisas. Ele quer apenas expressar o que ele está falando. Ele não está preocupado em pintar um quadro milimetricamente certinho. Ele apenas quer pintar. Quer expressar os sentimentos dele. E isso é modernismo, tá bom? E vai acontecer nessa época. Então, olha só. A tia vai voltar aqui. O que nós já falamos de acontecimentos importantes no Brasil República? As reformas no Rio de Janeiro, tá? As mudanças na cidade. A revolta da vacina, que é quando a população não quis se vacinar. As novas tecnologias, os bondes elétricos, a luz elétrica e a semana de arte moderna. Tudo isso acontecendo no início da República, após a proclamação da República, tá bom? E, muito importante, o surgimento das indústrias. Também vai acontecer nesse momento, no início da República. Eu vou tentar dar um zoom. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou descer aqui. Pronto, consegui. Eu dei um zoom por quê? Eu quero que vocês vejam essa imagem aqui, ó. Se vocês repararem, nessa imagem, eu tenho o quê aqui embaixo? Eu tenho várias crianças. Aí vocês podem pensar, ah, tia, eles foram visitar os pais no trabalho. Não. Esses aqui são operários e esses daqui também são operários. São crianças operárias. Nessa época aqui, era permitido o trabalho infantil. As crianças trabalhavam, assim como os adultos, tá? Se o trabalho nas fábricas já era ruim para os adultos, vocês imaginam para as crianças. Era muito ruim. Não tinha a legislação que tem hoje em dia. Então, as crianças, no início da industrialização do Brasil, trabalhavam nas fábricas, sim. Mas nem vocês viverem nessa época, né? Deus o livre. Aí, aqui nessa página, vai falar um pouquinho sobre como surgiu a industrialização no Brasil, tá? Tenham em mente o seguinte. Que as indústrias começaram no Sudeste. Por quê? Porque no Sudeste era onde estavam as principais fazendas de café. Lá no Sudeste, tinham muitas fazendas de café e muitos cafeicultores. Que são aqueles senhores ricos que ganharam grande quantidade de dinheiro com a venda do café. E aí, eles pegaram esse dinheiro e abriram várias indústrias. Então, se eu perguntar para vocês, em alguma atividade, em algum dever, assim. Por que as indústrias começaram a surgir na região Sudeste do país? Aí, vocês vão me responder o seguinte. Porque nessa região Sudeste, haviam várias fazendas de café. E o lucro do café foi que fundou as primeiras indústrias brasileiras. Perfeito? Muito bem. Aqui para baixo, eu tenho um pouco das condições de trabalho nas fábricas. Então, como é que as pessoas... Como era o dia a dia das pessoas? Como era o cotidiano dela nas fábricas? E aqui vai contar coisas muito tristes. Por exemplo, as pessoas chegavam a trabalhar 14 horas por dia. Não tinham direito ao descanso nos finais de semana. Folga? Não existia folga, tá bom? Era muito complicado. As fábricas eram bem calorentas, bem quentes. Não tinham condições de higiene. Muitas vezes, ir no banheiro, para um trabalhador era difícil. Não era permitido eles usarem o banheiro. Tinha fábrica que chegava a cobrar para o funcionário usar o banheiro. E aí? Ele já ganhava pouco. Ainda tinha que pagar para usar o banheiro. E não podia ir toda hora, não. Tá? A alimentação também era ruim. Eles moravam em cortiços. Que eram locais perto da fábrica, assim. Que era uma casa amontoada na outra. Vocês sabem aquele cortiço que tem no Chaves? Já assistiram Chaves? Não tem a vila ali que eles moram? Aquilo ali é lindo. Perto de um cortiço, dessa época, dos trabalhadores. Era uma casa, assim, bem por cima da outra. Geralmente de madeira. Bem complicado, tá? E as mulheres, elas trabalhavam nas fábricas. Mas elas recebiam um salário menor que o dos homens. Mesmo fazendo o mesmo serviço. Então, o Brasil, dessa época, era bem difícil. Principalmente para os operários. Eu vou diminuir o zoom para poder mudar a página. Tá bom? Já está acabando, tá? Meninos, não desistam da aula. Pronto. E aqui, nessa outra página, fala sobre a luta dos operários. Como os operários viviam uma situação muito difícil nas fábricas. As condições de trabalho eram muito ruins. Eles resolveram se reunir para tentar lutar por condições melhores de trabalho. Para tentar lutar por mais direitos. Então, o que eles fundaram? Eles fundaram os chamados sindicatos. Que são reuniões de trabalhadores. Para tentar melhorar a vida deles. Essa imagem aqui é uma imagem de uma greve. Que aconteceu em 1917. E foi uma das maiores greves da história do Brasil. Aqui, os operários estão lutando por menos horas de trabalho. Porque eles trabalhavam 14 horas por dia. E hoje, a lei só deixa que a pessoa trabalhe 8 horas. Então, olha só. Aqui, eles trabalhavam 6 horas a mais. Era bem complicado. Estavam pedindo melhores salários. Estavam pedindo direitos, né? Que eles não tinham. Aqui, nessa outra página, fala sobre o futebol. Por que sobre o futebol? O que o futebol tem a ver com industrialização? Tudo a ver. Porque, nessa época, também vieram vários imigrantes para trabalhar nas fábricas. E esses imigrantes trouxeram consigo o futebol. Acreditem só. O futebol surgiu na Europa. E ele foi trazido da Europa para o Brasil pelos imigrantes que vieram trabalhar nas fábricas. Depois, vocês leiam esse textinho no livro de vocês. Bom, meus amores. Já está dando quase 20 minutos. E por hoje é só, tá? Depois de assistir essa aula, façam a leitura do livro de você, dessas páginas que eu indiquei. E quem não estava assistindo as outras aulas, vá lá assistir. E marque que você assistiu aquela aula. Marque como concluída. Tá bom? Beijos, tchau. 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 Tchau.